Uma comissão de justiça e segurança pública se reuniu em Brasileia para discutir a criação da Câmara Temática que vai definir as estratégias nacionais de polícia na fronteira com o objetivo de fortalecer o policiamento no combate à criminalidade O secretário de segurança pública, Ildo Reni, falou dessa ação para melhorar o trabalho nas fronteiras A Câmara Temática não deixa de ser um fórum de discussão e trazer a comunidade na área de segurança para que nós podamos aplicar a melhor forma os recursos Além dessa otimização de recursos, também em loco sabemos as necessidades das polícias de todas as cidades de fronteira Nós estamos já na segunda fase de receber recursos, no total de 16 milhões E é destinado especificamente para reaparelhamento das unidades policiais, da polícia militar e civil Na inteligência, no policiamento fluvial e na tecnologia também Uma grande novidade, um fortalecimento aqui para a região, principalmente de Brasileia e Itaciolândia Nós vamos montar um serviço completo de vídeo monitoramento e de controle de entrada e saída das viaturas Não só nas pontes, como para a CIS Brasil e Brasileia Além do fortalecimento do 190 que vai funcionar para toda a comunidade O comandante do CPO3, Tenente Coronel Vitor, falou da iniciativa para melhorar a segurança na fronteira Pois é, graças a Deus nós estamos dando continuidade a um trabalho que vem sendo desenvolvido desde o ano passado E hoje nós tivemos uma consolidação desse processo E graças a Deus a gente vai conseguir, se Deus quiser, manter a segurança na nossa fronteira Principalmente aqui no município de Brasileia e Itaciolândia A prefeita de Brasileia, Leila Galvão, participou da reunião e falou da importância para a região do Alto Acre Eu fiquei contente de participar dessa reunião promovida aqui pela Secretaria de Segurança Pública Coordenada pelo secretário Torreni e o secretário de Junto Hermício Com todos os parceiros necessários para implementar uma segurança integrada Isso faz parte de uma política nacional da presidente Dilma Para que cada vez mais a política, a polícia chegue próximo da fronteira Que garanta uma segurança para o cidadão E aqui foram discutidas várias ações que já estão sendo trabalhadas nessa regional E também algumas diretrizes para poder efetuar com mais eficiência tudo aquilo que a sociedade deseja Já foi viabilizado uma parte do recurso Esse recurso já está sendo implementado em algumas ações Seja na contratação de recursos humanos para aumentar o contingenciamento Para dar uma condição maior nessa área de fronteira Seja na parte de tecnologia Então a gente fica feliz porque o governo do estado tem dado esse suporte também Tem priorizado a segurança E o cidadão precisa disso Precisa de educação, precisa de saúde Mas também precisa ter uma garantia para viver melhor no lugar que ele vive A reunião da segurança pública aconteceu no Centro Cultural de Brasileia Com a participação dos órgãos que fazem o trabalho de fiscalização das fronteiras Participaram do evento Polícia Federal, Polícia Civil, Exército Brasileiro, Polícia Rodoviária Federal E o Poder Judiciário do município de Brasileia Alminha Andrade para o Gazeta Alerta